O Ministério de Estado da Cultura publicou uma retificação do novo processo seletivo, com o objetivo de preencher 99 vagas para profissionais de nível superior. A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva e redação, previstas para o dia 28 de julho de 2024. O conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, gestão pública e atualidades, direito administrativo e conhecimentos específicos.